Por que as ditas esquerdas priorizam muito mais as eleições do que a defesa do Brasil, hein? Do povo brasileiro, da democracia, da soberania nacional, todos ameaçados pelo golpe, pela lava jato, pelo judiciário, pelo fascismo. A minha amiga Isabela Aparecida Fernando, de Curitiba, uma atenta observadora aqui dos vídeos, ela é assistente aqui dos vídeos, é espectadora dos vídeos, leitora do blog cartasprofeticas.org, me contou uma coisa que eu considero dramática. Contou que foi a CUT em Curitiba pedindo pela unidade das centrais sindicais, da classe trabalhadora, dos sindicatos todos, em favor da libertação de Lula, em favor do Brasil, em favor da democracia, da democracia, da soberania nacional. E o que ela ouviu de resposta? Lamentavelmente, ela ouviu dos dirigentes da CUT, uma opinião que é mais ou menos geral nas centrais, de que as outras, sempre as outras, as outras centrais e os outros sindicatos não querem se unir. Essa é a grande tragédia. Por que isso? Me parece que aqui há alguns equívocos que precisam ser enfrentados. Um deles é chamado União da Esquerda. Mas que União da Esquerda e que esquerda? PT, PCdoB, PSOL, PDT, PCB. De que esquerda se trata? PSB, essa confusão toda que é esse partido, de que esquerda se fala? Dos partidos? Dos sindicatos? Das centrais? Esses são esquerda? Ora, me parece que é um equívoco afirmar União da Esquerda. Porque a esquerda, de verdade, ela necessariamente busca a unidade. E aqueles que se dizem de esquerda, seja de centrais sindicais, seja de partidos, mas não se unem, é preciso perguntar se são de fato de esquerda. Essa é uma questão que precisa se levantar de forma objetiva, honesta, sincera e fraternalmente. A segunda questão é se a união tem que haver entre a esquerda ou a união da classe trabalhadora toda, inclusive dos trabalhadores e trabalhadoras que não estão em partido algum, que não se integram em centrais sindicais. A união da nação, a união do povo brasileiro. Não é essa a união que a esquerda tem que buscar? Sem falar muito, sem se preocupar muito, tem que ter que marcar que é esquerda, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda. Anda! Esquerda necessariamente se une, e se une na prática, não só com documentos, com manifestações, com entrevistas, mirabolantes e tal. Esquerda, que esquerda não se preocupa com o nome, mas se preocupa com a unidade da classe trabalhadora, junto ao empresariado progressista, e há alguns, ou há muitos, junto aos intelectuais, junto aos artistas, junto ao povo brasileiro, junto a várias lutas que se levam pelos movimentos sociais. É isso que a esquerda deveria fazer. E não priorizar as eleições, como a coisa mais importante. Mas que eleição é essa, que o principal candidato está preso pela direita, pelo fascismo, pelo humorismo, pelo lavajatismo, pela corrupção, pelo entreguismo, que eleição é essa? Como é que vão priorizar isso? Então, uma das coisas é, um dos erros é a priorização das eleições. A priorização deveria ser da mobilização nacional, como vem se afirmando aqui várias vezes, e uma afirmação que ganha apoio. Ganha apoio. Cada vez mais as pessoas apoiam este encaminhamento. a união de todos, pelo Brasil, pela libertação de Lula, que faz parte desse projeto nacional, pelo enfrentamento de tudo que vem acontecendo para destruir nosso país. E como fazer isso? Pergunta minha amiga Isabel. Como fazer isso? Olha, o povo já tem dado vários sinais. Vários sinais. Lembra dos trombetistas? Aquele lá de Belo Horizonte, que foi ao mercado municipal e tocou a trombeta e veio todo mundo gritar Lula livre. Lembra daquele outro em Curitiba? Tocou a sua trombeta e todos vieram gritar Lula livre. Porque o povo quer a liberdade de Lula, porque não reconhece culpa em Lula, não reconhece que o corrupto, golpista, o fascista Sérgio Moro tem a razão. O povo quer aquela marcha que há, que se encaminha ainda em Pernambuco em favor de Lula livre. Várias outras manifestações se preparam agora, inclusive, para o dia 15, registro da chapa de Lula como candidato a presidente, sempre priorizando as eleições, infelizmente. Se prepara. então o povo está dando vários sinais de por onde deve ser o caminho, pela luta da unidade. Então o problema que essas atividades, essas ações, quer seja Curitiba, quer seja Pernambuco, quer seja Belo Horizonte, quer seja Goiás, são várias atividades. Agora, no Rio de Janeiro, o Festival de Lula livre são atividades importantes, mas pulverizadas, isoladas, limitadas aos locais onde isso acontece. Mas é preciso fazer uma mobilização nacional, grandioso, com milhões de pessoas unidas na sua marcha. E o povo quer fazer isso. Então, quais são os pontos a atacar para fazer essa mobilização? Uma delas é realmente a libertação de Lula, porque Lula faz parte da defesa do Brasil. A liberdade de Lula se inclui na defesa do Brasil, porque ele está preso exatamente pelos que querem destruir o Brasil. E a outra, pelo cancelamento do impeachment. Tudo no mesmo pacote, mas tem que fazer um levante popular poderoso para levantar o país. E parar com essas briguinhas, essas centrais sindicais. Uma central sindical, um candidato que está a menos zero nas pesquisas eleitorais, brigada porque não gosta do Lula, não gosta de Dilma, não gosta do PT. Outra central sindical, brigando, ainda indeciso, se vai para o lado de Alckmin, se vai para o lado de Ciro Gomes ou para onde vai. é muita perda perda de tempo e extravio de energia e inclusive de traição à pátria. Esta é a hora do levante nacional. É a hora de... E aí eu sugiro para terminar. O povo vai ter que passar por cima disso. Nós temos que começar a bater nas portas da CUT, da CTB, do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL e começar a exigir que se imobilizem. Começar a pressionar. Tem que vir de baixo para cima. Não digo um espontaneísmo, um basismo, tosso, mas já que as direções não fazem, ponha-se fogo nelas para que elas hajam como foguete em favor do cumprimento do seu dever que é unir e dirigir o povo na marcha pela libertação do Brasil. Então é isso, minha amiga Isabel, que eu proponho. E é isso que a meu juízo tem que fazer, unir o povo e o povo tem que pressionar para que isso aconteça, porque o povo sozinho também não deve e não pode se expor. Abraços críticos e fraternos enquanto tateamos para encontrar o caminho do levante nacional e brasileiro. Curta o nosso canal, os nossos vídeos e este vídeo em especial, inscreva-se no canal para ajudar o nosso trabalho, acione o sininho para receber as novidades cada vez que nós publicamos um vídeo aqui e compartilhe, compartilhe, compartilhe os nossos vídeos e faça também a sua colaboração conforme a indicação aqui desse banner para nos ajudar a fazer essa análise, essa interpretação das notícias e dos fatos que são ofuscados, ofuscadas pelas manipulações da mídia e de todas as instituições que sacaneiam o nosso povo, a democracia e a justiça social. Muito obrigado, um abraço carinhoso para cada um e cada uma de vocês. é isso.